Oi pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Mostrar para vocês as minhas rodas do deserto hoje como estão. Elas diminuiu bastante aquelas manchas, mas ainda tem um pouco ainda. Olha aqui essa daqui, carregadinha de botões, mas as folhas ainda não estão bonitas. Essa daqui é da amarela, olha aí, caiu quase todas as folhas. Também fui arrancando, né, essas que estão manchadas assim, olha aqui para vocês, olha aí. Minha mão está toda suja porque eu estou mexendo com a massa de cimento ali, que eu vou até mostrar para vocês. Na parte da manhã eu sempre faço uma maceira e aí eu deixo secando para de tarde eu mexer de novo. Olha aí, essa daqui é aquela perfeita, eu esqueço como é que é o nome dela, pessoal. Eu não sei gravar nome de nenhuma na cabeça, por isso eu tenho que anotar. Na hora que eu terminar de arrumar o suporte para todas, aí eu vou estar anotando o nome de todas. Olha aí, eu estou ali trabalhando, deixa eu ir até ali mostrar para vocês. Já tem bastante suporte feito aqui, a minha corujinha. Essa daqui, olha que perfeição, eu estou arrumando, pessoal, o caminhão para buscar umas britas para mim. Tem uma colega, essa daqui, olha, tem que é branquinha. Tem uma colega minha que falou nele, não grama, a grama na sombra não vai ficar muito boa, porque por baixo desses vasos vai ficar sombra, né. Olha aqui, olha, eu coloquei os canos já aqui em cima. Olha aí, ele é rachado, aí está o ferro. Aí aqui eu coloquei o cano, que eu estou fazendo a massa aqui. Aí eu vou arrumar os quatro, porque eu tenho quatro canos só, né. Aí eu tenho que estar arrumando, de quatro em quatro. Olha aqui, está a minha massa aqui. Essa bagunça aqui eu tenho que terminar o mais rápido possível. Já coloquei até os panos aqui, uns panos velhos, de capa de sofá velha. Depois que eu terminar o meu serviço, aí eu posso jogar eles fora. Olha aqui, olha, está desse jeito. Depois eu faço só a parte de baixo, viro ele de bruxo e coloco em cima. Ele firmou a beleza. E na hora que pintar vai ficar bonitinho. Que é todos os suportes, olha o tanto que já tem pronto. E eu fui na cidade e busquei um monte de pneu, porque agora, a hora que eu terminar, eu vou passar essas outras minhas tudo para o pneu. E as outras mais pequenas que eu tiver, eu vou colocar tudo para o sorteio. Eu até separei algumas aqui, olha, que vai ser do sorteio. Olha aqui. Essa daqui eu vou, cada mês eu vou fazer um sorteio. Essa daqui, ela é drobada. Assim, eu vou sempre fazer o sorteio dela já com flores. As que florem primeiro, eu já vou... Mês que vem eu vou fazer outro sorteio. Já vou lá para o dia 20, 21. Eu já vou começar outro sorteio. Vamos ver quem vai ser o próximo ganhador do segundo sorteio. Esse de agora, que vai ser domingo, que eu vou já rodar os nomes, né? Vamos ver quem vai ser o sortudo, né? Ou a sortuda, quem vai ganhar. Já estou muito curiosa. Olha aqui, pessoal, que lindeza. Olha aí, eu achei que elas dão uma melhoradinha. Nas folhas. Agora, estão precisando eu... Adubar ela, né? E agora eu vou jogar o adubo que eu jogava bem antes. A ureia com salito. É o que eu sempre usei, que ela estava perfeita. Eu inventei de mudar, não gostei. De jeito nenhum. Hora nenhuma ela teve reação boa, de jeito nenhum. Então, é o que eu usava antes mesmo. Olha aí, pessoal. Eu já ajeitei para me colocar as britas tudo aqui. Eu vou colocar aquela brita mais grossa. Uma coisa que eu apanhava muito nas minhas rodas do deserto, que eu estava quase desistindo, estava por fogo nelas, que é essas daqui, as primeiras que eu comprei. Meu Deus do céu! É por causa que o pessoal sempre falava, é, a rodas do deserto não pode goar. Olha aqui, ó. Eu vou ter que tirar um casalzinho desses leitões aqui, para o sorteio. Vamos ver quem vai ser o ganhador, se vai preferir o casal da Joninha. Aqui, ó. A família Joninha, né? Ou se é um casal de porquinho. Olha a tranquilidade. Essa daqui, ó. Está linda. Olha o cacho. Olha que coisa mais maravilhosa, pessoal. Olha a semente. E essa daqui é da vermelha, que é aquele enxerto, olha aqui, ó. É aquele enxerto, é de uma vermelha bem grabada. Aí eu ainda misturei com as outras aí, nem sei que coisa vai sair. E eu não quero aumentar mais nenhum. As que for saindo aqui, as sementes que for saindo, as mudas que eu plantar, que eu plantei um monte, já está tudo pegadinho ali. Vai ser tudo para sorteio. Assim que ela já estiver florindo, as primeiras que for florindo, eu já vou sorteando com os meus amigos do canal. Olha o tanto de pneu que eu trouxe. Olha aí. Porque essas daqui agora, olha o bagunção. Pessoal, já repara não. Eu vou já cortar o pneu, vou virar eles, pintar. Aí depois que eles pintarem, que eu vou encher de terra aqui. Ele fica melhor. Esse daqui, ó. Eu pintei antes de pôr. Olha o tanto que ficou bonitinho. Aquilo ali. Olha que gracinha. Nossa, fica lindo aqui. Eu vou começar outra carreira aqui, ó. Que eu já tenho um monte de suporte. Já pronto. Olha aqui, pessoal. Coisinha mais maravilhosa. Já começando a abrir. Olha aqui. Enorme essa daqui. Grande. Já coloquei ela no pneu. Porque aqui agora ela está tranquila. Aqui ela pode crescer, pode engrossar. Olha aqui, ó. Essa daqui é do ano que eu estou sorteando. Olha que maravilha. Se domingo ela vai. Não, na segunda que eu vou levar ela para o correio. Eu estou conversando direitinho, que eu não sei para onde que vai, né? Quem vai ser o ganhador. Se for para bem longe, aí eu tenho que arrumar o... Não vai ser pelo correio, né? É um transportador. Vamos ver para onde aquela belíssima rosa do deserto vai. Vamos ver quem vai ser o ganhador, a ganhadora. Já tem bastante, bastante mesmo nome anotado. Pessoal, o que está sendo mais difícil, sabe o que é? É enrolar aqui as papelzinhas. Eu escrevo os nomes direitinho. Olha aqui essa amarela, que coisa mais belíssima. Bem delicada. Quem acompanha meus canais, vocês lembram direitinho o dia que eu fiz o plantio dessa belíssima aqui, ó. Que ela é só um galhinho que eu plantei. Aí esse galhinho reisou. Estava num copinho bem pequenininho. Olha o tanto de botõezinho. Aí ela estava num copinho bem pequenininho. Eu tirei e plantei nesse lenha aqui, ó. Tem aí, no meu canal tem um vídeo eu plantando essa belíssima aqui, ó. Ela estava com a florzinha amarela o dia que eu plantei, só que a florzinha estava mais pequena. Ela é enorme, ó, da amarela. E quando ela estiver maior, que eu for fazer a poda, eu vou plantar ela. E vou estar sempre sorteando alguns. Essa daqui também, ó. É um galhinho que eu fiquei aqui. Quando ela estiver florida, vamos ver se não for da branca ou da amarela, eu vou estar sorteando ela. Gente, porque eu não posso aumentar. Olha aqui a semente, como é que já está. Tá vendo o tanto que cresce rápido? Pessoal, e acompanha todos os meus vídeos aí. Deixe seu comentário. Essas daqui é a do sorteio. Eu sempre estou respondendo todo mundo, assim que eu tenho tempo. Porque eu sempre tiro um tempinho, pessoal. Vocês nem veem a minha bagunça aqui, como é que é. É uma serviceira agora na parte da manhã mesmo. Eu tenho que dar uma organizada aqui. Trabalhar um pouco ali naquelas massas. As galinhas não estão mexendo no meu substrato. Olha aí. Faz dia que eu coloquei aqui, ó. Eu não coloquei o sombrito em cima. Eu agoei. Começou a escorrer aqui. Eu gosto de colocar o sombrito também na hora de agoar. Porque não escorre assim, ó. Ela não está bonitinha. Eu vou ter que colocar o adubo que eu colocava nela. Que é a ureia e o salito. Pode ir nas lojas e perguntar. Olha, eu quero a ureia e o salito. Mistura os dois. E um adubo daquele de caixinha. Eu vou estar mostrando para vocês. Eu sempre misturo. Porque ele é muito bom. E ele tem o... Ai, meu Deus. Os fósforos que o povo fala, né? Ai, eu sou muito difícil para falar essas coisas. É nome de tudo que eu to... Ai, meu Deus. É que nem o nome delas, né? Eu não gravo nenhum, nenhum. Pessoal, até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Fique com Deus. E eu estou aguardando vocês no domingo. Depois de meio-dia. Eu vou estar fazendo o sorteio. Vou tirar. Vou fazer filmar direitinho. Olha isso. É o meu primeiro sorteio. E vamos ver quem vai ser o ganhador. Fique com Deus, pessoal.